Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar hoje sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Olha, uma polêmica aí acontecendo internamente. Saiu uma matéria no site BolaVip sobre o Vasco, sobre a questão da expulsão do Rayan. Uma decisão da diretoria do Vasco. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar também sobre os preparativos para o jogo contra o Coisa Ruim e talvez alguns desfocos que o Vasco possa vir a ter. Vamos bater um papo sobre isso. Principalmente com essa polêmica dessa provável decisão da diretoria do Vasco. Mas antes, deixa eu pedir para que você deixe seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Porque é através do like que o YouTube começa a entender que o vídeo é relevante. E o YouTube só mostra o vídeo para mais vascaínos depois que ele, o YouTube, entende que esse vídeo tem relevância. E o vídeo só passa a ter relevância depois de uma certa quantidade de likes. A gente não sabe que número certo é esse de like. Mas quanto mais like, mais fácil o vídeo se tornar relevante. Por isso que a gente pede o seu like. Deixa logo o seu like aí se você gosta do nosso trabalho, gosta do canal, gosta dos vídeos que a gente apresenta aqui. Deixa o seu like aí e já vai ajudando a gente. Quanto mais like na arrancada do vídeo, no início do vídeo, o YouTube já vai mostrando mais um vídeo e aí só ajuda o nosso trabalho. Se você não gosta da gente, não gosta do Vasco, não gosta do canal, não gosta de mim, não sei o que você está fazendo aqui no canal de Vascaíno, mas aí já deixa seu dislike, não tem problema nenhum, pode deixar o dislike. Também o YouTube também contabiliza como relevante também. Não tem problema nenhum. Agora, se você está gostando, aproveita e se inscreve no canal. Vai lá e ativa as minhas notificações, aquela opção todas, para que o YouTube possa te notificar sempre que tiver vídeos novos aqui. O YouTube te avisa, olha, tem vídeo novo no canal do Gigante. E se puder dar aquela moral que a gente sempre pede, compartilhar o link desse vídeo naqueles seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Isso aí ajuda demais a gente. Vamos para o vídeo. Antes de começar o vídeo, deixa eu dar um recado para vocês do LivePix. Nós estamos aqui no canal precisando fazer investimentos no canal de equipamento. A gente está precisando comprar nova iluminação, preparar o cenário, adquirir um laptop com uma placa de vídeo boa para fazer as edições, um outro monitor para a gente poder fazer o chat nas lives. A gente quer começar a fazer live aqui no canal. Isso tudo demanda grana, investimento. E o canal que o YouTube paga a gente, vocês sabem que o canal é monetizado e tal, mas o que o YouTube paga é muito pouquinho. Paga centavos para cada mil visualizações. A gente é um canal pequeno. Então a gente pede a colaboração de vocês para que a gente possa fazer esse investimento e possa começar já a fazer as lives, fazer o que a gente precisa fazer, mas com um produto de qualidade, entregando alguma coisa com qualidade para vocês. E por isso nós estamos pedindo essa contribuição de R$ 5,00 do LivePix para participar do sorteio de uma camisa oficial do Vasco, a camisa número 1. Essa camisa preta com a faixa branca é o número 1 do Vasco, mas é a camisa que remonta ao título brasileiro de 1964, onde o dinamite estava começando e já foi logo o artilheiro daquele campeonato. Então, vem participar aí do sorteio, que vai ser realizado no final de setembro ou então quando a gente bater a meta de R$ 1.500,00. Mas a gente está longe da meta para caramba ainda, né? Eu devo estar lançando já o relatório essa semana, muita coisa acontecendo aí, eu não consegui fazer esse relatório, mas eu devo estar fazendo um relatório, a gente vai fazer essa campanha desde o início de agosto, mas a gente não chegou nem na metade ainda da meta. Então vamos ver se dá uma força para a gente fazer isso, participar, sortear logo, e vai receber a camisa na sua casa sem custo nenhum, sem nada de frete, sem nada, no tamanho que você orientar para a gente, olha, eu quero no tamanho tal, e vai receber a camisa para você, cara. Então é isso que vai ser feito, é um sorteio, R$ 5,00 a sua participação no sorteio. Claro que quanto mais cotas de R$ 5,00 você adquirir, mais você tem chance de ganhar. E como é que funciona? Ah, você faz um LivePix, no LivePix você coloca o seu nome, né? E na mensagem você coloca o número do seu WhatsApp com o DDD, porque assim, se você ganhar eu vou entrar em contato contigo e vou pegar seus dados, seu endereço e tudo, para poder enviar a camisa para você. Tá legal? Participa aí, dá essa moral para a gente, dá essa força para a gente aí. Agora vamos para o vídeo. Bem, é isso. Depois do recado do LivePix, bora. A diretoria do Vasco está tomando uma decisão no mínimo estranha. Essa matéria saiu no site BolaVip, e outros sites repercutiram também, né? O Vasco Notícias colocou lá, o Nete Vasco também colocou essa matéria, enfim, o BolaVip, o jornalista BolaVip lá, colocou que o Pedrinho não gostou da expulsão do Raiã, ok, ninguém gostou da expulsão do Raiã, um jogo atrás para a Nézio. O próprio Paiva, na entrevista coletiva, deu uma mordida no Raiã, disse que já tinha conversado com ele, que ia conversar mais ainda, e que não pode perder a cabeça num jogo decisivo como aquele, tem que ter mais maturidade, apesar de ser jovem e tudo, mas tem que ter maturidade, porque está jogando um jogo grande, não pode fazer o que ele fez, com a infantilidade e tal, enfim, o próprio Raiã, veio nas mídias sociais dele, e pediu desculpa, né? A torcida do Vasco, aos companheiros e tal, pô, ok, errou, errou peio, errou pra caramba, mas é jovem, é um garoto, primeira grande decisão dele, né? Vão vir outras, o Vasco vai passar pelo Atlético Paranaense, vão ser dois jogos decisivos, e depois vai pegar aí o Urubu, o Corinthians, e vai ser jogo decisivo também, e ele tem que começar a se preparar pra jogar jogos grandes, ele tá no Vasco, o Vasco disputa jogos grandes, é um clube que joga jogos grandes, veio há um tempo aí sem fazer isso, mas o Vasco tem que, o jogador do Vasco tem que estar acostumado, ainda mais na base, a disputar jogos grandes, errou, é menino, acho que ele ficou nervoso, que ele perdeu aquele gol, né? E ali ele, o psicológico dele, balançou, perdeu a cabeça, fez bobagem, mas, a diretoria do Vasco, a notícia do Bola B, é que a diretoria do Vasco, estuda em multar o Raiã pela expulsão, vai punir o cara, porque o cara foi expulso pelo Atlético Paranaense, ok, pode fazer, faz parte do jogo, esse tipo de coisa, de multar o Raiã, multar porque o cara foi expulso num jogo decisivo, da forma como ele foi expulso, né? É uma besteira, no primeiro tempo, você perdeu 2x0, na pontuvelada no cara, enfim, ok, e olha que o Vasco conseguiu a classificação, mas mesmo assim, vão multar o menino, tá? Mas vão multar também o João Vitor, né? Vai multar o Raiã, não vai multar o João Vitor, Pedrinho? Por quê? O João Vitor está suspenso de dois jogos importantes, deu suspenso da decisão do Atlético Paranaense, por uma expulsão infantil, já nos acréscimos dos primeiros jogos na Copa do Brasil, no jogo de Ida em São Januário, lá na lateral, que ele escondeu uma bola, jogou a bola por baixo da placa, depois ficou trocando chutinho e tapa com o cara ali, aos 50 minutos do segundo tempo já, já no acréscimo, um cara experiente como ele, no Havaian, né? Aí ele tomou o cartão amarelo, foi expulsão, tomou o cartão amarelo ali, que foi o terceiro cartão, né? E aí ele acabou sendo expulso, porque ele já tinha o cartão amarelo na partida, tomou o cartão amarelo, e foi expulso, cumpriu a suspensão no jogo contra o Atlético Paranaense, na decisão da Baixada. Ele não foi, também foi expulso infantilmente, vai multar o João Vitor? E o João Vitor no jogo contra o Vitória, o Léo Jardim teve um atendimento em campo, e chutou a bola para a lateral. O Vitória não teve o fair play, em vez de bater o lateral e devolver a bola para o Vasco, não, partiu para o ataque. O João Vitor ficou nervosinho, foi lá e tomou o outro cartão amarelo, que tirou ele do jogo de amanhã contra o Uruguou. Vai ser multado também o João Vitor, ou vai ser só no Havaian? É, e que é complicado, né? Porque se você quer multar o menino da base, por quê? O Havaian é garoto? Pode, não tem moral. Mas o João Vitor já complica, né? Porque foi o maior investimento do Vasco no ano, ele e o Adisson, e aí eu vou multar o cara, ele fica chateadinho, aí complica, né? Então tem que ser, ou não multa ninguém, chama o Raia para trocar uma ideia, ou vai ter que multar o João Vitor também, cara. E pô, que negócio é esse? O que os caras, o nego está vendo, os caras estão dentro do elenco, o que é isso? Dois pesos e duas medidas? O João Vitor me deu dois cartões amarelo besta. Dois cartões amarelo besta. O contra o Atlético Paranaense contra o Vitória, que tirou ele da decisão da Copa do Brasil, se o Raia foi expulso, o João Vitor nem para o jogo foi. Dois pesos e duas medidas. Então se vai, se vai punir o menino, se vai punir o Raia, tem que dar cartão amarelo para o... Tem que punir o João Vitor também. Tem que dar multa para o João Vitor. Se vai multar o Raia, a mesma porcentagem. Então, do Raia foi mais grave? Ah, o Raia foi mais grave. Pô, você está no meio da partida, deixou o Vasco com 10? Ok, multa em porcentagem mais o Raia do que o João Vitor. Mas tem que multar o João Vitor também. E aí vai ter que multar tudo, vai ter jogador daqui adiante que tomar amarelo e vermelho. Eu acho que é um precedente muito ruim, muito perigoso. É garoto. É grave o que ele fez, mas não é a multa que vai resolver, cara. Não é a multa que resolve a ideia. Tem que conversar com o cara, tem que trocar ideia com o cara, tem que acalmar ele. Talvez ele precise de um olhar com mais carinho, talvez um psicólogo precise conversar com ele, ele precisa estar mais bem preparado para jogos decisivos. E não está... Tem que entender que o Raia é Vasco, cara. Tem isso também. O cara é Vasco, o cara está ali com o sangue de... Ele é Vasco, ele está no Vasco desde pequeno, ele mora na barreira do Vasco, cara. Ele é muito Vasco. O Raia é filho do Valkymar. Ele é muito Vasco, cara. E aí, porra, ele perde aquele gol, o time da Bernadette, ele perde aquele gol, ele sente, cara. O cara sente, o cara é Vasco, o cara sentiu, fez besteira. Não estou justificando a expulsão dele, não. Não estou justificando. Fez besteira, mas assim, gigantesca. Mas daí você puniu o cara com multa? Pô, eu acho que tem que trocar uma ideia. Porque é jovem, né, cara? Vai perder um cara aí, de repente, aí, pô, você não sabe o que vai acontecer. O quanto vai abaixar, quanto esse cara vai tirar, quanto que uma multa pode tirar o ímpeto desse cara no campo? Pô, eu não. Vou ali, vou entrar mais duro, tomo cartão, tomo ele. Daqui a pouco eu vou ser multado? Olha isso, cara. Eu acho que tem que chamar atenção, tem que conversar, tem que orientar, até pra ir pra carreira dele, né, como jogador profissional. Mas tem jogador profissional, já cascudo, que perde a cabeça. O Souza tomou cartão amarelo no banco. Vai ser multado também? O Rafael Paiva não se pensava em colocar o Souza, não pôde colocar, porque ele levou cartão amarelo no banco. Vão multar ele também? Vai multar o Rossi? Rossi tomou cartão amarelo no aquecimento, fora do jogo, no meio do segundo tempo da partida com vitória, porque estava apoiado na placa de publicidade. O quarto óbvio pediu pra ele sair, ele falou que não ia sair. Vão multar o Rossi? Vai multar o Rossi? E tudo é cartão bobo. Tudo é cartão de gente irresponsável. O Rossi não deu, tirou a opção de entrar em campo. O Souza, a mesma coisa. Tirou do Rafael Paiva num jogo decisivo, é a opção de botar um jogador em campo. O Rafael Paiva perdeu um jogador no banco, porque o Souza deu uma campanha amarelo. Ele já ia entrar na partida amarelado? Nem sei se ele ia entrar, mas o Paiva tirou a sua opção. Vai ser multado também o Souza? Vai ter que começar a multar todo mundo, cara. Então, acho que tem que rever esse pensamento aí. Eu acho que no final não vai dar em nada essa história. Acho que alguém vai falar isso pro Pedrinho. Fala, pô, cara, vai botar o Souza? Sabe que o Souza é ligarudo. Vai ficar enchendo o saco aqui. O ambiente tá bom, cara. O grupo já comprou a ideia. O próprio Paiva falou que o grupo correu pelo garoto. Pra não deixar ele com essa marca de ter sido responsável por uma eliminação na Copa do Brasil. O grupo correu por ele, né, pra ajudar ele. Ele agradece no posto de companhia. Ele já sacou que errou, cara. Ele já fez aí um pedido de desculpa pro público. Queria mais o quê? Sei. Acho que é exagero a multa porque eu não vejo o mesmo comportamento pra outro tipo de atleta. Então, não acho legal, não. Quando é o jogo de amanhã, o jogo é de 18h30, transmissão somente pelo Premier, Vasco e Flamengo, né, o Coisa Ruim parece que o desfoque também. Então, o Arrasca aí tá machucado, não sabe se vai pro jogo ou não. O Vasco é provável que o Piton não vá pro jogo, né. Outra ausência. Esse é a ausência. Parece que o Coutinho ainda não vai pro jogo. O Coutinho que a esposa do Coutinho publicou um vídeo dele dormindo dentro de uma câmera hiperbárica e tal. Cara, ok, Coutinho, vamos lá. Eu tô acreditando ainda, mas não acho que vai pro jogo do Flamengo. Parece que ele não vai, não vai jogar. Vai ficar pro Palmeiras. Vai entrar só contra o Palmeiras. Não sei. Enfim, o Coutinho não vai pro jogo ainda. Não tá 100% ainda, não vai pro jogo. Parece, parece, parece. Pode ser que ele apareça lá no banco. Não se sabe. Tive uma expectativa dele ir na decisão e voltar atrás para frente. Já não foi. Aí, ah, não, mas quando o Flamengo ele vai, agora já é dúvida. O Piton também é dúvida. Parece que o Piton não vai. E quem deve fazer a sua estreia é o Maxime Domingues. E aí que vai ser um outro problema, né. Porque temos uma outra história aí também invogando o Rayan. Maxime Domingues, já vai entrar com uma vaga de titular? Ou vai entrar no segundo tempo? Já entra. Diz que ele tá arrebentando nos treinos. Diz que ele joga pra caramba. Diz que nos treinos ele tá indo muito bem. E aí? Já começa com ele? Entra com ele no lugar do Rayan já? Vai parecer que o Rayan foi sacado por causa da expulsão? E aí? Mas ainda é problema. Aí eu acho legal. Em vez de multar o cara, perdeu a titularidade, cara. Pisou na bola, fez besteira, vou dar oportunidade pro Maxime Domingues. Não é problema. Aí é da bola. Aí faz parte da bola. Tu não pisou, não vacilou? Não tá nervosinho? Bota a cabeça no lugar, desculpa a cabeça. Por isso quem vai jogar é o Maxime Domingues. Acabou. E se o cara for bom pra caramba, ele vai ter que remar atrás da vaga novamente, cara. É ema, 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 cada um com seus problemas. Vai ter que remar pra poder conseguir a vaga de novo se o todo o Suíço for bem. Se o Suíço tá jogando pra caramba nos treinos. No treino é um leão. Vamos ver se no treino é leão, mas no jogo é gatinho, né? Vamos ver. Eu acho que vai ser uma boa. Em cima do Ayrton Lucas, jogando lá em cima do lateral do Flamengo, é legal. Vamos botar o Maxime Domingues, vamos ver se o cara joga essa bola toda. Aí a gente entraria com o Maxime Domingues, Paeio e David. E no ataque o Verrete. A defesa seria formada pelo Léo Jardim. PH parece que tá bem, vai pro jogo. Maicon deve ir jogar, deve jogar de máscara, mas vai jogar. Léo, né? Porque o nosso João Vitor tá punido com o terceiro cartão, né? Foi punido, tá suspenso. E o lateral esquerdo, não sabe se vai entrar pro Leandrinho ou o Vitor Luiz. Eu acho que deve entrar com o Vitor Luiz, até por ser um jogador mais experiente, mais rodado. Vem jogando bem, né? Lembra que ele jogou contra o Fluminense? Ele jogou, fez até gol, jogou bem. Eu acho que o Vitor Luiz é um bom nome. Então, Vitor Luiz, dá uma consciência defensiva, né? E aí você entra com o meio de campo, como eu falei, o Maxime, País e David, e no ataque o Verrete. O Gumora e Matheus Carvalho, claro, os volantes de proteção. Acho que é esse o time, não tem muito o que inventar. Talvez Matheus Carvalho não, em cima o Esforza, ou então o Gumora não, Matheus Carvalho e Esforza. Mas eu acho que vai ser o Gumora e Esforza o meio de campo. Se tiver bem o Gumora, o Esforza é menino, deve estar bem, deve estar tudo bem com o Esforza. Então, eu acho que esse é o time para o Vasco amanhã com o Turubu, mas amanhã a gente conversa mais sobre o jogo. Hoje, era para a gente falar mais sobre essa questão da multa. Eu não acho que vale a pena multar, não. Não acho legal esse negócio da multa, não. O cara já pediu desculpa, já passou, deu tudo certo. Se a gente não tivesse classificado, mas essa caça bruxa agora, a gente precisa ter cabeça e equilíbrio, de um ambiente calmo para os jogos decisivos contra o Atlético Mineiro e a sequência do Campeonato Brasileiro. Podemos esquecer que a gente está disputando uma vaga na pré-Libertadores. Temos a vaga agora da Libertadores, nós estamos disputando uma vaga direta para a Libertadores, porque o título da Copa do Brasil nos dá uma vaga para a Libertadores e estamos disputando a pré-Libertadores nessa reta final. E tem uma sequência complicada. Amanhã é coisa ruim, depois vamos pegar o Porco, o Palmeiras, depois pegou o Cuiabá para dar uma respirada, depois, se não me engano, é o Juventude aqui. Então, tem dois jogos para respirar. Cuiabá e Juventude. Mas, nesses quatro jogos, nós temos que tentar fazer nove pontos. Então, é complicado. Nós temos que fazer entre oito e nove pontos nesses quatro próximos jogos. É bem complicado. E nós precisamos pontuar, sim, para subir na tabela e nos mantermos lá. Nós perdemos uma posição. Nós estamos em nono colocado. E precisamos chegar a sétimo o quanto antes. Tá bom? É isso. Bem, para encerrar o vídeo, pedir aquela força do LivePix, pô, com apenas cinco reais você já participa do sorteio da camisa. Vai acontecer agora, no iniciozinho do mês de outubro, né? Nós estamos aí no dia 14, né? Então, falta aí 16 dias para a gente encerrar o LivePix. E aí, logo no dia seguinte, a gente vai fazer o sorteio da camisa, tá bom? Não conseguimos bater a nossa meta. A meta era 1.500 reais, não conseguimos bater. Acho que não vamos bater até o dia 30, né? Mas, quem sabe, a gente consegue chegar pelo menos na metade da meta. Não conseguimos bater nem 50% da meta. Quem sabe se a gente não consegue ainda até o dia 30. Então, nesse reta final aí, ajuda o canal aí com o LivePix. Apenas cinco reais você adquirir uma cota e participar do sorteio da camisa. Para encerrar, né? Pedir para que você não esqueça de deixar o like. O like também é muito importante, já falei sobre isso. Se inscreve no canal, ative as notificações pela opção todas. E aí, comenta aí o que você acha. Deve multar o Rayan? Mas aí, só o Rayan ou tem que multar a galera toda? Multa geral, multa todo mundo. Mas aí, tem que multar até o Rossi. Vai multar o Rossi também pelo jogo que passou lá contra a vitória? Ou não? Fica só na multa do Rayan. Então, não multa ninguém. Você fecha comigo, com o meu pensamento. Não multa. Deixa como tá. Já dá um esporro no carro. Já tomou um esporro? Toma outro. Toma um esporro todo dia. Vai dando esporro nele, mas motivacional para que ele se equilibre e que ele não faça mais esse tipo de besteira. Você comenta aí o que você acha e quanto aos desfalques. Rayan banco e entra o Maxime Domingos? Dá um castigo no Rayan ao invés de dar multa? Dá ele um castigo. Bota o Maxime Domingos para jogar. Vamos ver qual é do Suíço. Vamos ver logo nesse calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Se o Suíço vai conseguir jogar ele no Maracanã. Vamos embora. Bota o cara para estrear no Maracanã. Tem lugar melhor para ele estrear. Maracanã. O que vocês acham? Se bota o Rayan no banco e começa o Maxime ou dá uma chance para o Rayan começar e no segundo tempo conforme for o jogo bota o Maxime Rodrigues? Isso aí. O que vocês pensam sobre isso? Deixe seu comentário aí. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã e tchau. 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 Tchau.